Olá, humanos! Tomei uma decisão completamente equivocada e vim aqui pra vocês não caírem na mesma babaquice que eu. Parei de tomar a pílula sem consultar meu médico. Ai, Caiana, mas por que você fez isso? Porque a blogueira que eu gosto, ela fez um vídeo dizendo que ela fez isso, que ela se deu super bem, que ela ficou muito bem, que o corpo dela tava muito ótimo e que tinha trazido muitos benefícios pra ela. Mas aí eu vou contar um breve resumo de por que comecei a tomar o anticoncepcional e como é que eu vim chegar até aqui. Pra deixar bem claro, esse vídeo não é um incentivo pra você começar a tomar anticonceptivos e nem pra você parar de tomar anticonceptivos, ok? O importante é você consultar no médico e ele vai saber, obviamente, muito melhor do que uma mera mortal que apenas tem o conhecimento básico da minha própria vivência. Quando eu virei mocinha, eu tinha 11 anos. E aí, o fluxo do meu período menstrual, ele vinha bastante irregular. Às vezes ele vinha a cada 3 meses, cada 6 meses, a cada 1 ano. E além disso, eu também tinha algumas acne, a pele oleosa e a coisa que mais me incomodava no mundo. Excesso de pelos no corpo. Pois é, não era uma coisa que me agradava porque na escola eu sofria muito bullying por causa disso. Criança é meio babaca mesmo, mas eu falei com a minha avó e ela disse Vamos no médico, porque você precisa. No princípio, eu já tinha a informação de que anticonceptivos, eles davam uma inchada em você. Eles te deixavam gorda. Então eu já fui pro médico com aquele preconceito na minha cabeça. Só que aí, quando eu cheguei lá, a mulher me disse assim Olha, se você tomar essa pílula aqui, os pelos do seu braço vão parar de crescer E você vai ficar lisinha da silva. E aí, eu como boa pisciana que sou, né? Iludida, fui e tomei o remédio. Depois de um tempo, eu percebi que minha pele tinha mudado muito. Tava maravilhosa em uma espinha. Não tinha oleosidade. Meu cabelo tava outro. Só que não tinha caído um pelo do meu braço. Se eu tava assim... Oi? Aí eu indignadíssima parei de tomar a pílula. Por conta própria mesmo, sabe? Eu devia ter o quê? Uns 14 anos, 15 anos. Fiquei aí um ano tomando medicamento e parei. Voltou todo aquele negócio, né? Ciclo irregular, oleosidade no rosto, acne e blá blá blá. E aí, me incomodava muito essa questão de ter o ciclo irregular. Porque eu nunca sabia quando ia chegar. Então, como eu era bem retardada, eu não andava prevenida com absorvente dentro da bolsa, né? E aí, era sempre uma surpresa quando o negócio vinha do nada. Porque eu nunca fui de sentir cólica. Então, às vezes, me dá uma dorzinha nas costas. Mas nada que me faça chorar e desmaiar. E querer tomar muitos remédios pra que aquela dor passasse. Mas, por conta disso, voltei ao médico. E também, como eu já tava começando ali, né? O meu rumo amoroso da vida. Decidi que seria bom me prevenir. Então, fui ao médico. E lá, fiz alguns exames. E detectou que tenho SOP. Que é a síndrome do ovário policístico. Esse tipo de ovário, ele traz alguns sintomas pra gente detectar ele. Podem aparecer cistos nos ovários. Irregularidade na menstruação. Excesso de pelos, que é causado pelo excesso de testosterona no organismo. E aí, a gente tem que controlar isso com um tratamento. Aí, beleza. Voltei a tomar o anticoncepcional. E, no máximo, assim, eu passava um ano tomando. Aí, eu parava dois meses pra ver se a minha menstruação já tinha voltado ao normal. Já tava regular. Porque eu já sabia que os pelos do meu braço não iam cair nem com reza. Então, o que eu queria fazer era regularizar o meu ciclo. E aí, como com dois meses de pausa não descia, eu voltava a tomar o medicamento pra ficar regular, né? Porque eu tenho na minha cabeça que nós fomos feitas para isso. Então, é saudável a gente todo mês lá estar marcando continência no nosso período fértil. Só que aí tem um adendo. Não é algo que eu vou me estender muito nesse vídeo. O uso irregular, o uso não bem manipulado do anticonceptivo, ele pode causar trombose. É o coágulo de sangue. E acredito que na região do útero, eu não entendo muito bem. Mas, se você quer parar de tomar o anticoncepcional, fala com o teu médico pra que dê tudo certo. E que não tenha perigo de você ter danos colaterais por conta dessa para e toma. Toma durante dois meses e para durante seis meses. Aí, volta e toma por três meses, depois para de novo, entendeu? Mas aí, beleza. Depois de um tempo, eu estava tomando regularmente o medicamento. Eu voltei ao médico pra ver como é que eu estava. E aí, o resultado do exame deu que o meu ovário, ele estava normal. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Mas eu não quis parar de tomar o anticoncepcional. Porque eu estava me sentindo muito bem, tipo, minha pele era muito boa. E eu também estava, né, ali, tendo namorados. Então, decidi continuar fazendo o uso do medicamento. Depois de um tempo, eu tive alguns problemas na família. E isso desencadeou da pressão. Foi um período bastante complicado. Eu tinha entre 20 e 22 anos. E aí, conversando com alguns amigos, eu descobri que o medicamento que eu tomava... A venda dele tinha sido suspensa na Europa por conta que ele acarretava esse problema nas mulheres que tomavam. Então, era, tipo, uma grande porcentagem de mulheres que tomavam aquele medicamento. Elas tinham depressão. Então, eu fui ao médico novamente e conversei com ele sobre... E aí, ela decidiu alterar o medicamento e a dosagem dele. Mas até aí, vocês estão entendendo que sempre que eu tinha uma dúvida ou que eu queria organizar alguma coisa, eu ia no médico e perguntava pra ele, né? Beleza. Nunca fui desse tipo de pessoa que sentiu uma dor e olho no Google pra saber o que é. Até porque, não sei, eu tinha preguiça. Sempre preferi ir lá no médico. Se algum amigo meu me dava uma dica ou alguma coisa assim, eu vou no médico e vou lá e pergunto e fica tudo resolvido. Até aí, tudo bem. Chegou o momento de eu ir embora do Brasil. Fui morar na Argentina e, quando eu cheguei lá, eu queria continuar tomando o mesmo medicamento que eu tomava aqui. Aqui no Brasil, eu pagava 20 reais pela cartela. E, quando eu cheguei lá, a conversão dava 60 reais. Porque não existe genérico pra anticoncepcional lá na Argentina. Aí, minha filha, né, pesou no bolso, fui no posto de saúde e conversei lá com a médica. E ela disse, olha, aqui a gente tem outro tipo de medicamento. Não tem a mesma qualidade desse, mas ele também serve. Se você quiser usar, a gente pode ficar te dando aqui no posto, grátis, todos os meses. Aí, eu, óbvio que quis, né, óbvio que aceitei. Fiquei tomando esse medicamento. Tomei ele até chegar no bendito vídeo da blogueira. E, gente, quando eu assisti aquele vídeo, eu disse, eu não vou mais tomar esse remédio por nada nesse mundo. E eu parei. Com o mês que eu parei de tomar o remédio, o meu corpo mudou completamente. A minha barriga ficou muito seca. Tipo, eu desenchei muito em questão, assim, de semanas. Eu perdi 3kg por conta disso. E eu fiquei fascinada com aquele resultado. Vinha uns efeitos colaterais, como queda de cabelo, excesso de acne, pele oleosa. Mas eu não tava me importando porque eu estenda magra. E aí, o que que acontece? Voltei pro Brasil. E decidi fazer um check-up. Após 3 meses sem tomar essa bomba de hormônios, sem ingeri-la, fui na médica. Eu fiz uma lista das coisas que eu tinha dúvida, que eu queria saber o que é que tava acontecendo. Se eu podia colocar o DIU. Se eu podia usar aquele anel vaginal, que é outro tipo de anticonceptivo. E ela me explicou que eu fiz a maior burrada da minha vida de ter parado de tomar o medicamento. Porque eu tenho o ovário SOP. Então, eu tenho que fazer o tratamento dele sempre. Porque se eu parar, tudo volta. Porque é o meu tipo de ovário. Eu fiquei bem triste. E aí a gente foi, né, fazer os exames e tudo. O excesso de pelos tinha aumentado muito. Tipo assim, eu raspava com a gelete meu sovaco de manhã. Quando era 3 horas da tarde, o negócio já tava nascendo. E que também, algumas áreas do meu corpo já apresentavam modificação estética por conta disso. E eu fiquei em choque. Eu disse... Meu Deus, o que foi que eu fiz com o meu corpo? Eu preocupadíssima, né. Fiquei lá conversando com a médica e tal. E aí, ela me explicou que o medicamento que é dado no posto de saúde, ele é útil, mas para prevenir a gravidez. Não para o ovário policístico. O tempo que eu fiquei tomando esse medicamento lá na Argentina não me serviu de nada. Porque não era para o meu tratamento. Quem tem mioma, cisto, SOP, às vezes acne, né. E acne no rosto, no colo, nas costas. Queda de cabelo excessiva, irregularidade na menstruação, excesso de menstruação. Você tem que fazer um tratamento para isso. No caso de quem tem SOP, você tem que tomar um medicamento específico para SOP. Não pode ser qualquer antiforceptivo, nem com qualquer dosagem. Quando ela foi me receitar, eu expliquei que eu me sentia muito incomodada com o inchaço, a retenção de líquido que os outros medicamentos tinham me causado. Então, ela passou um ar que era, tipo, com redução de inchaço mínima. Continua inchada. Eu acho que não é uma coisa, assim, que anula. Talvez todos os medicamentos contenham essa má característica. Mas eu não posso parar de tomar ele por conta do meu tratamento. Explicando e deixando claro, mais uma vez, que esse vídeo não é um incentivo para você fazer a mesma babaquice que eu fiz, de parar de tomar a pílula ou de continuar tomando a pílula. Vá ao médico, saiba se você precisa fazer algum tratamento. Caso você não precise e não queira mais tomar a pílula, pergunte se você pode colocar o de cobre, ou se pode usar o anel vaginal, ou se pode colocar... Não sei, gente. O chip tem vários métodos anticonceptivos que são novos e que são muito mais modernos. Se eu não precisasse fazer esse tratamento, eu não tomaria a pílula. Mas aí eu também diria para você fazer uma lista dos benefícios e malefícios e ver qual pesa mais. Tipo, benefício, ele reduz os seus sintomas de TPM, reduz as cólicas, reduz as espinhas, mantém sua pele linda, perfeita, maravilhosa. Seu cabelo fica maravilhoso. Quer dizer, nem sempre está maravilhoso, né? Por isso que temos vídeos nesse canal falando sobre cabelo, sobre várias coisas. Então já se inscreve e deixe seu like para você acompanhar também, porque é tudo conjunto, gente. Tem que estar tudo ali, ó, juntinho, tá bom? Agora, de malefícios. Tem essa questão do inchaço abdominal que me incomoda muito, mas eu tenho consciência de que, por ter esse OP, o meu corpo, ele consume carboidrato de uma forma diferente das pessoas que não têm esse tipo de ovário. Então eu tenho que ter cuidado com a minha alimentação e tenho que praticar também exercícios, que são duas coisas que eu não faço. Mas aí eu também não posso estar reclamando de boca cheia, né? Porque eu só não vou dar atrás das coisas que eu quero. Eu também não posso esperar com as coisas que eu quero vem atrás de mim sem nem, né? Uma das outras coisas também que me incomoda bastante nesse momento da vida nem tanto, que é a perca do libido. gente do céu, é vergonhoso falar. Porém, quem tem um anticonceptivo sabe do que eu tô falando. E você realmente fica com zero vontade, zero necessidade, zero, 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 arrasou, nota zero. É assim que você fica. Mas vai depender muito do boi também, né? Se ele ajudar... Acredito falando isso no YouTube. E também a questão da TPM, que no meu caso, ela não anula 100%. Eu tenho TPM todos os meses. Às vezes é excesso de raiva, às vezes é excesso de sensibilidade, às vezes é excesso de fome. Quer dizer, sempre é excesso de fome, somado com uma dessas outras duas que eu falei. A mensagem que eu queria passar pra você é que não deixe de tomar nenhum medicamento para o seu tratamento, sem consultar o médico antes. Porque pode trazer efeitos colaterais bastante graves, assim como trouxe pra mim. Não muito graves, porém que me afetaram de certa forma. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Que tenha esclarecedão pra vocês. E que ajude vocês a tomar decisões com a influência de um médico, claro. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo, se inscreve no canal, deixa o teu like e me acompanha lá no Instagram. Eu amo conversar com vocês, então me manda um direct por lá que eu estou respondendo a todas. A gente se vê nos próximos vídeos, tá? Tchau! 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 Tchau!